Veja hoje a beleza desses hibiscos. Eles são maravilhosos, lindos, florescedor, uma cor linda. É laranjado com raios brancos, mas ele floresce muito. Observe a beleza dessas flores. Ele é lindo, maravilhoso. Eu amo esses hibiscos. Todo dia tem flores novas, todos os dias. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no meu canal. Que toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube avisa você para que você possa acompanhar as belezas do meu jardim. As belas flores que todo dia estão florescendo. É lindo, maravilhoso. As flores nos trazem alegria, enchem o nosso coração, nossos olhos de encanto. Observe a beleza.